Música Olá Vini, tudo bem? Tudo, e você? Ah, eu tô bem Mas Vini, por que você está aqui nessa floresta abandonada? É, por que eu... Cachau! Por que você está com essa arma? Pou! Ha, 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 ha Já estava na hora desse filho de uma égua morrer Ha, 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 ha Cachau! Ha, ha, achava que ia me matar? Pois bem, agora eu vou te matar Não, não é possível Vou te matar com minha Rasengan E eu vou te matar com meu Shidori Música 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 Fim!